Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a mordidão Vendo que o barco Estava tão vazio E os pescadores Já lavavam suas mãos E assim falou Lance as redes sobre o mar Simão Obedeceu A voz do mar Muito bom dia povo de Deus Está entrando a mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Momento com Deus Levando a palavra de Deus até você Aqui diretamente dos estúdios da Web Rádio Toque Do site toquinoticia.com.br Aqui diretamente da cidade de Tocantinópolis Tocantins para todo mundo Através desse meio de comunicação tão poderoso Que é a internet Já são 10 horas e 40 minutos Já estamos no ar Você pode estar participando através do 81005789 Aqui pelo Facebook Aqui pelo Facebook Eresvaldo Alves Ferreira Ou também pela minha página do portal Toque Gosto Que eu vou estar abrindo ainda A gente começou um programa um pouco atrasado Adiantado que diga Mas aqui já quero convidar todo o povo de Deus Para nós estarmos orando E agradecendo a Deus Por mais esta oportunidade Nós estarmos aqui Levando a palavra de Deus Vamos orar Maravilhoso Deus Pai querido Rei da Glória Deus quero aqui te agradecer Meu Pai Por mais esta rica oportunidade Meu Deus Que tu tem nos concedido E nós estarmos aqui Nesta manhã Tão abençoada Tão maravilhosa Para estarmos pregando A tua palavra Deus que nesta manhã O Senhor venha tomar O primeiro e último lugar Neste trabalho Pai Que o Senhor venha estar usando Meu Deus O teu selvo Givanilson Que vai estar aqui Nesta manhã Trazendo a tua palavra Meu Deus Seja com cada um de nós Pai Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do nosso programa Está muito animado hoje E quero já dizer Para os nossos ouvintes A qual todos os dias Eu estava aqui Hoje o nosso irmão Givanilson Vai estar pregando A palavra de Deus E aí eu tinha No final do programa Eu tinha que falar O homem não apareceu Mas para a honra e glória Do Senhor Jesus Hoje o homem já está aqui Nos nossos estúdios Irmão Givanilson Que ali Filho de Folha Grossa A qual hoje reside Na cidade de Goiânia Louvado seja o nome do Senhor Um servo de Deus Que vai estar ministrando A palavra de Deus Nesta manhã E eu convido Todo o povo de Deus O pessoal do Folha Grossa Que é onde nós temos Um número de audiência Muito grande Que vai mandar um abraço Para o nosso amigo Silvano Que foi um canal Que sempre esteve Avisando para o pessoal lá Que a gente estava aqui Fazendo esse programa E hoje eu louvo a Deus Que uma quantidade boa De pessoas Tem acompanhado O nosso programa ali Fique com a chamada Dos nossos apoiadores E logo após Já estaremos de volta Se você está à procura De preço baixo E não sabe A quem recorrer Venha correndo A Mercearia Simão Do Cabra do Alho Na Vila Antônio Pereira Na Rua Paraná Esquina com a Rua H Tudo em secos e molhados Sorventes Picolés Sempre pelo menor preço Além disso Trabalhamos com recarga Para celular E entregamos suas compras Em domicílio Mercearia Simão Do Cabra do Alho Rua Paraná Esquina com a Rua H Vila Antônio Pereira Pone 3471 4026 Enison Nunes Do Alto da Boa Vista 2 O Amigo do Povo Pizzaria da Helena Avenida Nossa Senhora de Fátima 1647 Em frente ao UFT Disque entrega 63-3471-381 9228-6493 E 8122-2700 Comercial Bom Jesus Rua Paraguai 1200 Vila Matilde 3471-1488 Banificadora e Lanchonete Irmão do Lanche Rua da Taubasa Número 1 3471-1116 Distribuidora Poliágua Se sua água acabou Ligue na distribuidora autorizada Santa Clara Poliágua Entregamos com eficiência e rapidez Disque entrega 63-999-3 5303 9267 1858-3471-3577 Poliágua Avenida Nossa Senhora de Fátima 1647 Centro Tocantinópolis Temos água de 500 ml Temos água de 500 ml 1,5 litro e 5 litros E também em copos SOS Informática Rua 15 de novembro 402 Em frente ao antigo INSS 63-9954-2522 WhatsApp 8123-3903 Técnicos Celci Mar e Ronaldo Débora Lanches e Pizzaria Avenida Nossa Senhora de Fátima 1672 Ao lado da UFT Temos sanduíches Pizzas Sucos Refrigerantes Guaraná da Amazônia Salada de frutas Água mineral Coco Caldos E vatapá Disque Pizza 63-8418 9291 9986 3974 Liquigás Avenida Cruzeiro do Sul 486 Setor Aeroporto Em frente à rodoviária Disque Gás 63-3471-4020 9243-5788 Trabalhamos feriados E finais de semana A Liquigás Aceitam também Todos os cartões de crédito E levam a máquina Até a sua residência Lembrando também Que estamos trabalhando Com água mineral Tchau Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus Que me sonda Tu és o Deus Que me vê Não tenho Não tenho Todas as respostas Mas de uma coisa sei Toda minha vida Te adorarei Adorar Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem Não existem Visões Que contenham A voz E quem te adorarei Glória a Deus Glória a Deus Você está ouvindo Nosso Momento com Deus Aqui já são 10 horas e 47 Como falei já está conosco Nosso irmão Gilvan Nilson Que vai estar ministrando A poderosa palavra de Deus Nesta manhã E quero aqui mandar Uma alusão Para todos os nossos ouvintes E de já pedir desculpa Para aqueles que Irão pedir aí o seu hino Porque Como Nosso irmão vai ter que voltar Novamente para Goiânia Nós vamos aproveitar ele Quando eu trago alguém Aqui no programa A gente Arranca o coro mesmo Tem que ministrar A palavra de Deus E eu peço A Deus que Nosso irmão Gilvan Nilson Conhecido mais como Gil Para quem não conhece É o irmão do Silvano ali O povoado de Fila Grossa Que vai estar hoje Ministrando a palavra de Deus Eu quero aqui atender O pedido da Teresina Oliveira Que agora há pouco Estava conversando com ela ali Pelo Face Glória Para quem não sabe ainda O povo de Deus Você aí que muitas vezes Não tem um Face Porque Você vê coisas lá indevidas Coisas que você não quer ver Então já tem uma nova rede social Que já está andando Uma polêmica danada O dono do Facebook Já está barrando Querendo Barrar o Face Glória Então você pode estar Entrando no FaceGloria.com Você vai estar cadastrando lá É idêntico ao Facebook E eu já estou cadastrado lá Estou com mais de 150 amigos E também meu programa Está sendo divulgado lá As pessoas têm acompanhado E através dele Quero aqui atender o pedido Da Teresina Oliveira Que eu estava conversando agora Pelo FaceGloria com ela Ela não está aqui no Face Mas ela já está aqui A Teresina Oliveira Que está acompanhando O nosso programa Deixa eu ver aqui A cidade Sei que é de São Paulo Se eu não me engano É a cidade Por nome Doatina Em São Paulo Está acompanhando O nosso programa Juntamente com toda A sua família Ela disse que está fazendo O almoço E ali deixa o volume Do computador No mais alto Para estar Acompanhando o nosso programa Então ela pediu um hino Faz dia que ela tinha pedido Mas eu não tinha esse hino Nos nossos arquivos E agora há pouco ali Eu baixei esse hino Da banda Banda na Cruz O nome do hino é Quando a luz se apagar Vou estar passando este hino Logo após A este hino Nós vamos já estar passando Aqui para O nosso Irmão Giovanni Que vai estar trazendo A palavra de Deus Mas antes De nós Irmos para Para este hino A qual a nossa irmã pediu Eu quero aqui também falar A qual eu esqueci aqui De mais dois novos apoiadores Do nosso programa É porque ainda não mandei Fazer a chamada Aí Já passa direta Eu vou esquecer Mas está aqui Esses dois novos apoiadores Que estão Nos ajudando A manter o programa no ar Estamos aqui por conta A Mega Net Internet Banda Larga Via Rádio Licenciada pela Anatel Pacotes promocionais A partir de 50 reais Internet 24 horas Ilimitada Localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima Número 2657 Centro de Tocantinopes Contato da Mega Net 6334713872 Ou 9261028 Ou ainda 81481077 E o da Claro 92494447 Mega Net Internet Banda Larga Via Rádio Ligue Entre em contato com eles Que eles vão até A sua residência E estamos aqui também Por conta Adore o Senhor Do restaurante I Pousada Sabor de Casa Rua Tocantins Número 261 Setor Aeroporto Aberto de segunda a sábado Às 10h30 Às 3h da tarde Onde Selva e Selva A partir de 12 reais Marmitex 10 reais Jantar A partir das 6h Com espetinho Chambari Panelada E feijoada Ao sábado Contato 639919 9144 Ou através 8110 4660 Esses são os nossos Apoiadores Que nos ajudam A estar levando A palavra de Deus Através desse meio De comunicação Tão poderoso Aqui na web Rádio Tocanline Do site Tocanoticia .com.br A NET Presta lenta Em casa Meu bem Aqui está só dizendo Que está só travando Atualiza Atualiza Deixa aí Deus te usar Toda hora que a internet Quer nos ajudar Mas então Fica aí com o hino Da Banda na Cruz Quando a luz se apagar E na volta Após este hino Nós já estamos aqui Passando para o nosso irmão Giovanni Está dando aí o seu bom dia E mandando o seu alô Para aqueles que estão nos ouvindo O Celso e Mar Que agora há pouco Estavam conversando com ele Está ali ligadinho Nosso programa E que você possa estar Compartilhando aí No Facebook Eu sei que lá está É certo Minhas noites São em claro E os meus dias São em vão Fecho os olhos Fecho os olhos Pra tentar te ver Fecho a porta Pra tentar te ouvir Sei que podes ver O que há em mim E o que há em mim E o que há em mim Sei que podes mudar E o temor se vai Quando a luz se apagar E o temor se vai E o temor se vai Quando a luz se apagar A ciência A ciência Não pode explicar A ausência que eu sinto Quando estou Longe de tudo que é teu Longe do teu amor E o temor se vai E o temor se vai Quando a luz se apagar E o temor se vai E o temor se vai Quando a luz se apagar Quando estou cansado Dobro os joelhos E aí eu posso sentir Teu amor Enchendo o meu quarto E no escuro Tua luz brilha forte Você venceu A morte Você me deu a vida Você me deu a vida Pois estou cansado Você me deu a vida Com a luz Tua luz Temor se vai Eu posso sentir Tua luz Enchendo o meu quarto E no escuro Tua luz brilha forte Você venceu a morte Você me deu a vida E o temor se vai Quando a luz se apagar E o temor se vai Quando a luz se apagar Pensou que o guindaste ia acabar Você vai ter que escutar Glória a Deus Aleluia Louvado e exaltado seja o santo nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Já vou estar passando aqui Para o nosso irmão Jivonis Está dando aí o seu bom dia de já Também Deixando Deus usar ele aí na palavra E eu peço a todos os nossos ouvintes Que estão acompanhando o nosso programa Que posso parar Esses pequenos minutos São 10 horas 57 Todos os dias nós tocamos vários hinos Temos mensagem de reflexão Mas hoje eu louvo a Deus Que a mensagem de reflexão aqui Vai ser Diretamente com o nosso irmão E Eu quero convidar todos vocês Que possam parar Esses pequenos minutos Que vamos estar aí ministrando A palavra de Deus Porque nós sabemos que os louvores Ele é difícil Mas a palavra de Deus É também importante Para nossas vidas Então já É Vou colocar aqui A chamada Na palavra Glória a Deus Louvado seja o nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Vamos meditar Na palavra de Deus Para quem não me conhece O meu nome é Gilvanil Conhecido como Gil Morei aqui em Tocantinópolis Há 5 anos E sou filho ali do Folha Grosso Filho do Manuel De Souza Barros E da Silva Conceição Barros Nesta manhã Estamos aqui sendo privilegiados Pelo Deus que nós servimos Pelo Deus maravilhoso Ao qual tem abrido a porta Para o irmão Erisvaldo Este homem de Deus Que tem lutado Que tem passado por luto Por provações Por dificuldade Até também por retaliações Do inimigo meu irmão Porque quando você abre Um programa desse O diabo ele se levanta Contra sua vida Contra sua família Mas se você persistir E lutar Assim como o irmão Tem lutado e persistido Deus tem honrado Nosso irmão Erisvaldo Nesta manhã Eu quero trazer aqui A palavra de Deus Para os nossos irmãos Aquele que se encontra Ouvindo essa Essa rádio Esse programa Pela internet Que você possa meditar Nessa palavra Eu quero trazer aqui A mensagem da palavra de Deus Que se encontra lá Em Marco capítulo 10 Do versículo 46 Em diante Que diz assim A palavra do Senhor Jesus Depois foi Saíram de Betânia Jesus E depois foram Para Jericó Com os seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado A beira do caminho Me digando E ouvindo Que era Jesus De Nazaré Começou a aclamar Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Paramos por aqui Eu sei que você conhece Essa mensagem Essa mensagem fala De um século Chamado Bartimeu Você já ouviu falar dela Mas eu quero trazer ela De forma diferente Nesta manhã O seu coração Essa palavra Vai tocar no seu coração Nesta manhã Essa palavra Vai tocar no teu coração Basta somente você Abrir seu coração Nesta manhã Para ouvir a voz de Deus Este homem A Bíblia fala Que este homem Vivia a beira do caminho Mas a Bíblia não fala Quanto tempo Ele vivia a beira do caminho Você sabe o que significa A beira do caminho Meu irmão A beira do caminho Significa lugar De maldição Significa lugar De perdição Lugar de fracasso De derrota Deus te fez Para ser um vencedor Deus te fez Para ser um conquistador Deus te fez Para você ficar no caminho Porque é no caminho Que você vai ter a sua vitória É no caminho Que você vai ser abençoado É no caminho Que você vai receber As promessas do Senhor Vai receber as bênçãos de Deus Este homem Vivia a beira do caminho Se ele lanchava Ele lanchava a beira do caminho Se ele dormia Ele dormia a beira do caminho Se ele fazia qualquer coisa Meu irmão Ele fazia Na beira do caminho Mas Deus te fez Para ficar no caminho Talvez você está passando Por dificuldade Por luta Por provações Até mesmo Por seus filhos Na droga Na perdição Mas Deus fala para você Nesta manhã Fica no caminho Porque é no caminho Que você vai ser abençoado É no caminho Que eu vou te honrar É no caminho Que eu vou te levantar É no caminho Que eu vou te abençoar Porque Deus te fez Para ficar no caminho No caminho com ele Fora do caminho irmão Só é luta Fracasso Decepções Este homem Vivia a beira do caminho Este homem Era filho de bastimentos Meu O cego de meu E este homem Ele tinha um propósito No seu coração E qual era o propósito De este homem No seu coração O propósito dele Meu irmão Era de enxergar Muitas das vezes Estamos cegos Pelo dia a dia Estamos cegos Não querendo ver Aquilo que Deus Está correndo em nossas vidas Em nosso redor Mas Deus Ele está do alto Olhando para você E ele fala para você Nesta manhã Filho meu Filha minha Fica na beira do caminho Você meu amigo Que vive A beira do caminho Lá em Mateus Capítulo 11 Versículo 5 O vídeo onde fala Ei Você Que vive Que está cansado E sobrecarregado E não pode mais Levar esse seu fardo Deus te convida agora Para estar no caminho Porque ele quer Dar o fardo dele Que é leve e suave Este homem Vivia dentro do caminho Muito tempo Este homem Chamado Bastimeu Ele estava ali No caminho Medigano Mas ele não era Surdo e nem mudo Ele ouviu Que Deus Jesus ia passar Por ali E quando ele ouviu Que Jesus ia passar Por ali A beira fala Que na mesma hora Ele gritou Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Talvez hoje Você acordou Com o coração aflito Com o coração machucado Com o coração ferido Com o coração sangrando Mas nesta manhã Jesus te fala Filho Fica no caminho Porque ele vai passar E quando ele passar E você clamar Ele vai parar Para você nesta manhã E vai te perguntar O que quer E que eu te faça Qual é o teu problema Qual é a tua dificuldade Filho Deus vai te segurar Nesta mão Nesta manhã Também o teu filho Está na tua casa Neste momento Te dando Te dando Difico trabalho Tá te dando Dão de cabeça Coloca ele nos pés Do Senhor Coloca ele na mão Do Senhor Porque só ele Pode resolver Só ele pode mudar A situação Só ele pode mudar O problema Da tua história Só ele pode mudar A tua história Só ele pode mudar O teu roteiro de vida Só ele pode mudar O roteiro Da tua família Do seu filho Até mesmo Do seu casamento Tá vendo? O seu casamento Tá sendo fracassado O seu casamento Tá sendo derrotado O teatro tentado Ajudar a família Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui Para dizer pra você Nesta manhã Filho Eu estou contigo Filha minha Não se preocupe Porque eu sou o Senhor Teu Deus Aleluia E este homem clamou E quando ele clamou A terceira vez A Bíblia diz Que Jesus parou Agora imagine Irmão Meu irmão Minha irmã Este homem Ele não era filho Ele era apenas Criatura Agora quando mais você Que é filho Imagina quando você clamar E o próprio Jesus Parar na terceira vez E perguntar O que quer que eu te faça A Bíblia fala Que este homem Falou Senhor Eu quero ver E ali este homem Se levantando De um salto Ele lançou de si A sua capa Agora meu irmão É onde eu quero chegar Você sabe O que significa Essa capa Essa capa Ela significava Para este homem Tudo de ruim Todo tipo de maldição Todo tipo de fracasso De derrota Talvez Você está com a capa De fracasso Está com a capa De derrota Nesta manhã Jesus quer que você Lança Essa capa Por terra Jesus quer que você Lança Essa capa Fora do teu corpo E pega sobre ele O manto Do Jeová Na sua vida Em nome do Senhor Jesus E a Bíblia fala Que este homem Do salto Se levantou Agora você Imagina comigo Um homem cego Que não podia ver Não podia ver nada E a Bíblia fala Que do salto Agora pensa comigo Um homem cego Do salto Se colocar de pé E a Líblia se colocou de pé E ele ficou de pé E foi entre Jesus Três coisas Que nós possamos Aprender com este cego Bastimeu Três coisas Que o crente Não pode deixar De ter na sua vida Essa é a primeira A fé Este homem tinha fé Este homem tinha fé Que um dia Ele podia enxergar A segunda Ele perseverou E a terceira Ele teve atitude Deus Ele quer te abençoar Deus Ele quer te honrar Mas primeiro Meu irmão Você tem que ter atitude Tem que ter fé E tem que perseverar O que você tem feito Diante de Deus Qual tem sido A sua atitude Diante de Deus Qual tem sido A sua fé Diante de Deus Qual tem sido A sua perseverança Diante de Deus Deus Ele quer te honrar Deus Ele quer te exaltar A Bíblia diz Que Deus nos fez Para a honra E não para o fracasso Ele nos fez Para nós de cabeça erguida E não de cabeça baixa Deus Ele quer o melhor Para a sua vida Deus Ele quer te levantar Do pó Deus Ele quer te tirar Da cinza Deus Ele quer fazer de você Aquilo que você Desliga Ser no seu coração Nós também possamos ouvir Do homem chamado Jó A Bíblia fala Do homem chamado Jó Capítulo 2 A Bíblia fala Do homem chamado Jó Era o homem mais rico Do oriente daquela época Era o homem que tinha Muito dinheiro Era o homem que tinha Tudo que ele queria Mas a Bíblia fala Que Jó pegou A enfermidade Chamada Lepre No seu corpo E ali Jó Morava na cidade E a Bíblia fala Que Jó Ele foi expulso Da cidade Para o lixo Você sabe o que significa Parava cinza Na Bíblia Significa lixo Jó Foi lançado da cidade Para o lixo Talvez Você se encontra Hoje no lixo Talvez você se encontra Hoje Derrotado Fracassado O Espírito de Deus Está falando No meu coração Que tem pessoa Nesta manhã Que está ouvindo Nesse programa Que precisa Voltar para o caminho É só desilusão É só desilusão E o diabo Meus amados irmãos Tem levado Muitas vidas O diabo Tem tragado Muitas vidas Mas Deus Ele está aqui De braços abertos E Deus Nesta manhã Ele quer te abraçar Ele quer te abraçar Quanto tempo Que o teu Deus O teu Pai Não te dá um abraço De pai para filho Nesta manhã Ele quer te abraçar Ele fala Filho Estou aqui De braços abertos Filho Estou aqui De braços abertos Filha Eu estou aqui Eu quero te abraçar Coloca a tua cabeça No meu peito Coloca a tua cabeça No meu colo Deixa eu fazer O carinho Que tu precisa Nesta manhã Aleluia Louvado e exaltado Seja o nome Do nosso Senhor E você Meu amado amigo Que está ouvindo Essa palavra Aí Mateus Capítulo 11 28 Diz A palavra do Senhor Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Tomai sobre si O meu olfato E o meu jugo Que é suave e leve Talvez meu amado amigo Ouvindo a palavra de Deus Neste momento Você cansou De viver essa vida De decepção De ilusão Muitas das vezes Você sai A encontro De uma coisa Para satisfazer O teu ego A tua carne Mas você pensa Que vai ficar melhor Mas quando o dia amanhece As coisas Continuam Do mesmo jeito Mas Jesus Nesta manhã Ele quer mudar A tua história Jesus Nesta manhã Ele quer mudar O teu roteiro de vida Deus te fez Para ser honrado Deus te fez Para ser Abençoado Jesus não te fez Para ser um derrotado Para ser um fracassado Talvez Você foi Desprezado Pela sua família Foi desprezado Até mesmo Pelo seu próprio pai Pelos seus irmãos Pelo seu primo Pela sua irmã Mas Jesus Diz assim Mesmo que o seu pai E sua mãe Te abandonem Eu Todavia Jamais Te abandonarei Filho Jesus Ele está te chamando Nesta manhã Você que está ouvindo Esta rádio Você que está ouvindo Este programa Você pode Até mesmo agora Ouvinte Te ajoelhar Na sua casa No seu quarto E entregar Sua vida Para Jesus Porque Jesus Está voltando Muitos estão pregando Carro Muitos estão pregando Riqueza Estão pregando Prosperidade Estão esquecendo De pregar A volta do seu Jesus E nesta manhã Eu falo Jesus está voltando Jesus está às portas Te preparem Ele fala em Apocalipse Capítulo 3 Ele fala assim Guarda tudo o que tu tem Para que ninguém roube A tua coroa Então guarda Tudo o que você tem Para que ninguém roube A tua coroa Você amigo Ouvindo a palavra de Deus Cuva no seu quarto Faça a oração Diante do Senhor Se arrependa Dos seus erros Dos seus pecados Porque nós somos pecadores Mas nós somos pecadores Lutando contra o pecado E Deus Ele quer falar em você Um vencedor Uma vencedora Se você está ouvindo Esta mensagem O Espírito Santo Está neste lugar O Espírito Santo De Deus Quer mudar A tua história Nesta hora Tem muita inveja Contra a tua vida Deus me fala aqui Neste momento Que tem pessoa Que tem comércio Tem pessoa Que tem Que tem Coisa de bens E o diabo Está se levantando Até a tua própria família Tem inveja de você A tua própria família Quer ver o teu fracasso Quer ver a tua derrota Mas nesta manhã Jesus vai dizer Levanta a tua cabeça Vai em frente Vai em frente Porque Jesus é contigo Vai na frente Coloca Deus na frente Isso aí é capítulo 45 Versículo 2 Ele vem diante de ti Despedarei os caminhos tortuosos Os cadeados de bronze As correntes de ferro Para de dizer Que eu sou o Senhor Teu Deus Que te chamo Pelo teu nome Nesta manhã Querido ouvinte Da palavra de Deus Irmãos Irmãs Estão ouvindo a palavra de Deus Nesta hora Deus está falando No teu coração Filho Volta para o caminho Porque é no caminho Que Deus vai te dar vitória É no caminho Que Deus vai te dar bênção É no caminho Que Ele vai te exaltar Aqueles que te criticaram Aqueles que zombaram de ti Que jogaram pedra contra ti Eles vão ter que se colocar de pé Para te aplaudir de pé Porque para ver O Deus que você serve O Deus que você serve É um Deus poderoso É um Deus que honra É um Deus que exalta E é este Deus Que quer te honrar Que quer te exaltar Nesta manhã Amigos Me ouvinte A palavra do Senhor Nesta manhã Jesus está falando contigo No teu coração Ah Jesus Cristo de Nazareth Está neste lugar Eu falo assim Porque o Espírito Está me enchendo O Espírito de Deus Está na minha vida E na sua vida Deus quer mudar A tua história Dobre o seu joelho No seu quarto E faça oração É hoje que Deus Que Deus quer mudar A sua história É hoje que Deus Quer mudar a tua vida Muitos levantem Estão se levantando O diabo está se levantando Mas ele se levanta Para cair Para ser derrotado Para ser fracassado Porque o nosso Deus Ele é maior E é justo E é verdadeiro Este homem Ele teve atitude Ele agiu a sua fé E ele teve perseverança E Jesus chamando ele Ele falou O que quer que eu te faça E ele falou Senhor Que eu veja E Jesus falou Vai A tua fé te salvou Eu não sei qual é o teu problema Eu não sei qual é a tua dificuldade Eu não sei o que você está passando Por este dia Ou esta semana que se passou Ou até mesmo o dia de ontem Que se passou Ou até mesmo o seu dia de hoje Eu não sei qual é o seu problema Mas uma coisa eu sei Se você se voltar para o Senhor Jesus Ele vai trazer a solução Para os seus problemas Ele vai trazer a solução Para aquilo que você precisa Porque ele é Deus E é o Deus Todo-Poderoso Ele está aqui conosco Ele está aí com você Ele está aqui com nós neste lugar E Deus abriu as portas Deste programa Para evangelizar Para ir às nações Para ouvir a palavra de Deus Através deste programa Toque Notícia Góspel Um programa abençoado A qual Deus tem levantado Este servo dele Este homem guerreiro Este homem chamado Erisvaldo É um homem que não tem medo É um homem que tem Levantado as mãos da camisa E tem que levar a palavra do Senhor Este homem tem anunciado a voz nova Deus tem honrado este homem Eu te falo mais ouvinte E Deus vai continuar honrando esta cidade de Tocantinople Porque aqui tem homens e mulheres Que tem o temor de Deus Aleluia Aleluia Que Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Abençoe a sua casa E que esta palavra do ouro do século partimeu A beira do caminho Entre no seu coração Porque a beira do caminho Não é o seu lugar Jesus te quer No caminho Porque é no caminho Que ele vai te abençoar Em nome de Jesus Eu agradeço a oportunidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E graças a Deus Um abraço para todos Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Esse Deus Ele é maravilhoso Eu tenho a certeza Que esta palavra Ela foi de encontro Com a tua vida Assim como ela foi Com a minha neste momento Como eu estava conversando Aqui comigo o Celso Ele dizia que está ouvindo O programa lá Ele dizia que está todo arrepiado Imagine ele que está lá E nós que estamos aqui Dentro desse estúdio Como que está um som De Deus aqui neste lugar Eu quero dizer para você Amigo ouvinte da palavra de Deus Não se envergonhe Como a palavra de Deus Falou com você Talvez você está desviado Dos caminhos do Senhor Você já tem tentado Tem lutado com esta vida Mas eu quero dizer para você Que somente através Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Você vai vencer esta luta Você vai vencer esta batalha Corra para os pés do Senhor Jesus Enquanto há tempo Aleluia Como nosso irmão bem falou Há muitas pessoas Falsos profetas Pregando aí Carro Pregando prosperidade Benção Mas estão esquecendo Do verdadeiro evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que é pregar sobre a volta Do nosso Senhor É pregar para que as pessoas Vão se arrepender É pregar para que as pessoas Estão perdidos Famintos da palavra de Deus Porque a palavra do Senhor diz Que nós não sabemos Nem a hora E nem o dia A qual nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ele vai voltar Isto quer dizer o que? Que nós como servos de Deus Temos que estar preparados 24 horas Para recebermos Quando Jesus voltar Para nós morar juntamente com Ele No lar celestial Então amigo Você ouvinte da palavra de Deus Você talvez tenha dito Para você mesmo Ai irmão Erisvaldo Eu ainda não estou preparado Mas eu quero dizer para você Que você sozinho Você não vai conseguir Porque um dia também Eu tentei deixar o cigarro Eu tentei deixar o vício A bebida A prostituição Tudo aquilo que estava Me afastando cada vez mais A presença de Deus E eu não consegui E alguém chegou até mim E disse Você só vai conseguir Se você entregar a sua vida Para o Senhor Jesus E hoje eu estou aqui Para a honra e glória Do nosso Senhor e Salvador Oito anos Servindo a esse Deus poderoso E não me arrependo de nada Quero cada dia mais seguir A esse Deus Aleluia Louvado e exaltado Seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que você possa estar Guardando esta palavra A qual Deus falou contigo Nesta manhã Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Corra para os perto Senhor Enquanto há tempo A palavra de Deus Diz buscar o Senhor Enquanto se pode achar Invocar Enquanto está perto Isso quer dizer Que está no tempo Não é mais tempo De você brincar De ser crente Não é mais tempo De você andar Subindo as coisas de Deus Falando mal do povo de Deus Porque nós sabemos Que é o dia Em qual as pessoas A qual nós pregamos Vão querer Procurar alguém Para pregar a palavra de Deus Para eles Mas não vão mais encontrar Porque diz a palavra de Deus Que este dia Será muito tarde Porque o Senhor Já tem voltado E levado a sua igreja Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E eu quero aqui Agradecer O nosso irmão Givanilso Por esta poderosa palavra Que eu trouxe nesta manhã E diz já Givanilso Que era aqui Se você não tiver Nenhum compromisso Já quero aqui Convidar você Para estar ministrando A poderosa palavra de Deus Ali na congregação Nova Vida Na Vila Antônio Pereira Ali do lado Do Mercadinho Melo Esta congregação A qual Deus tem nos honrado A qual Deus tem me confiado Deus está ali Na liderança Daquela congregação Aleluia Então convido todo O povo de Deus Para hoje a noite A partir das 19h30 Ou seja Sete e meia da noite Estar ali juntamente Conosco Na congregação Nova Vida Da Assembleia de Deus Ministério de Anapos Ali na Vila Antônio Pereira Ao lado do Mercadinho Melo É fácil Vai lá hoje Vamos louvar O nome do Senhor Vamos estar ali Pregando a palavra de Deus Vamos estar orando Pela sua vida Vamos estar orando Pela sua família Vamos estar orando Pela sua causa Porque nosso creme É um Deus poderoso Nosso creme É um Deus que pode vencer Para o homem Pode ser impossível Para esse problema Que você está vivendo Mas para Deus Nada é impossível Aleluia Louvado seja o nome do Senhor São 11h19min Vou estar colocando um hino Aqui da Luceli Uchoa Amanhecer Que você possa estar Meditando na letra deste hino Um manancial de vida Amanheceu E tudo está do mesmo jeito Que ficou Ficou Anoiteceu E nada pra você Mudou Mudou O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Sua história Vai mudar A sua vida Mas Deus Vai Vai por fim Nessas Plágrimas Só precisa E não ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Vai mudar Jesus vai mudar Ele vai mudar A sua história Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou 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 Anoiteceu E nada pra você Mudou Mudou O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai Vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Está aí Chorando Sofrendo Mas Deus Vai mudar Sua história Vai mudar A sua vida Mas Deus Vai por fim Nessas Tólimas Só precisa E não ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Vai mudar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Ah, pensou que o guindaste ia acabar Se você está à procura de preço baixo E não sabe a quem recorrer Venha correndo a Mercearia Simão Do Cabra do Alho Na Vila Antônio Pereira Na Rua Paraná Esquina com a Rua H Tudo em secos e molhados Sorventes, picolés Sempre pelo menor preço mesmo Além disso, trabalhamos com recarga para celular E entregamos suas compras em domicílio Mercearia Simão Do Cabra do Alho Rua Paraná Esquina com a Rua H Vila Antônio Pereira Fone 3471 4026 Enison Nunes Do Alto da Boa Vista 2 O Amigo do Povo Pizzaria da Helena Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Em frente ao UFT Disque e entrega Meia três Três quatro sete um Trinta oito um Nove dois dois oito Meia quatro nove três E oito um dois dois Vinte sete zero zero Comercial Bom Jesus Rua Paraguai Mil e duzentos Vila Matilde Três quatro sete um Quatorze oito oito Panificadora e lanchonete Irmão do Lanche Rua da Tobasa Número um Três quatro sete um Onze dezesseis Distribuidora Poliágua Se sua água acabou Ligue na distribuidora Autorizada Santa Clara Poliágua Entregamos com eficiência E rapidez Disque e entrega Meia três Nove 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 três Cinco três zero três Nove dois meia sete Dezoito cinco oito Três quatro sete um Três cinco sete sete Poliágua Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Centro Tocantinópolis Temos água de quinientos ml Um litro e meio E cinco litros E também em copos SOS Informática Rua quinze de novembro quatrocentos e dois Em frente ao antigo INSS Meia três Nove nove cinco quatro Vinte e cinco vinte e dois WhatsApp Oito um dois três Trinta e nove zero três Técnicos Celci, Mari e Ronaldo Débora Lanches e Pizzaria Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e setenta e dois Ao lado da UFT Temos sanduíches Pizzas Sucos Refrigerantes Guaraná da Amazônia Salada de Frutas Água Mineral Coco Caldos e Vatapá Disque Pizza Meia três Oito quatro Dezoito Nove dois nove um Nove nove oito meia Três nove sete quatro Liquigás Avenida Cruzeiro do Sul Quatro oito meia Setor Aeroporto Em frente à rodoviária Disque Gás Meia três Três quatro sete um Quarenta vinte Nove dois quatro três Cinco sete oito oito Trabalhamos feriados E finais de semana A Liquigás Aceitam também Todos os cartões de crédito E levam a máquina Até a sua residência Lembrando também Que estamos trabalhando Com água mineral Glória a Deus Aleluia Estamos aqui por conta também Do restaurante Sabor de Casa Ali na rua Tocantins Número duzentos e sessenta e um Setor Aeroporto Aeroporto Aberto segunda sábado Às dez e meia Às três horas da tarde Selfie serve Doze reais Marmitex Dez reais Jantar A partir das seis horas Espetinho Chambarei Paneladas E feijoada Aos sábados Contato Meia três Nove 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 Dezenove Noventa e um Quarenta e quatro Ou Oitenta e um Dez Quarenta e seis Sessenta Estamos por conta também Da Mega Net Internet Banda Larga Via Rádio Licenciada pela Anatel Pacotes promocionais A partir de cinquenta reais Internet Vinte e quatro horas Ilimitada Avenida Nossa Senhora de Fátima Vinte e seis Cinquenta e sete Centro de Tocantins Contatos Meia três Três quatro Sete Um Trinta e oito Setenta e dois Ou através de nove nove sessenta Dez vinte e oito Ou oitenta e um Quarenta e oito Dez setenta e sete Ou ainda Noventa e dois Quarenta e nove Quarenta e quatro Quarenta e sete Mega Net Internet Banda Larga Via Rádio Licenciada pela Anatel São onze horas e vinte e nove minutos Faltando um minutinho Para nós estarmos encerrando O nosso programa Eu quero agradecer a Deus Por todos os nossos ouvintes Que tiveram Até este momento Acompanhando o nosso programa E quero aqui Pedir desculpa A alguns É O Celso Marquinhos Fez bem ele ter entrado aqui Que a unção estava tão grande Eu não estava prestando atenção Teve hora aqui Que o programa Que transmite Deu uma pausa aqui E aí o Celso entrou Disse que tinha saído do ar E eu entrei aqui rapidamente Reiniciei novamente Graças a Deus Mas o importante É que o programa Está sendo gravado Não se preocupe Se você perdeu alguma pausa Alguma parte da administração O programa está sendo gravado Mais tarde Amanhã Pela manhã O programa já está No ar na internet Para todos Os nossos ouvintes E passo para O nosso irmão Ivanil Se está aí Agradecendo a Deus Por esta oportunidade E já Orando e encerrando Por este momento Tão maravilhoso A paz do Senhor A paz do Senhor Pai do Filho E do Espírito Santo Tenha um dia Estou aí com o programa Bate-Bola Esportivo Deixando a música Adorador Da cantora Damares E até amanhã Se Deus nos permitir Tchau Tchau Tchau